Flagrante também de um acidente na região central do estado, em Itabirito. Olha só essas imagens aí. Um adolescente de 15 anos foi atropelado enquanto ele andava de bicicleta. Estava ao lado do ônibus. O jovem foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento com fratura no fêmur. Em seguida, foi transferido para a Santa Casa de Ouro Preto. A empresa responsável pelo ônibus está prestando apoio para a família. Olha, gente, é que é negócio, né? Tem que se tomar muito cuidado. Olha lá, bicicleta no meio da rodovia, no meio da rua, no meio dos cenas da cidade. A bicicleta é para andar em ciclovias. O pessoal está andando de bicicleta assim. Sabe o pessoal que faz pedal, por exemplo? Acho tão legal, junto com a galera que faz esse pedal, junto com aquela turma, né? Vai para a estrada de terra, vai na zona rural, vai nos lugares bacanas. Agora, num tranço assim, é muito perigoso. Tanto é que não são várias pessoas lá, é apenas um menino tardinho. Acabou sendo atropelado, você viu que o ônibus até parou ali, as pessoas pararam para poder socorrer. Que tristeza. Tomara que tenha uma boa recuperação, né?